Para apresentar, apresentando o nosso cinco creme, dois iPods, um tablet e dois cursos de inglês. Um saldo de palmas para o embaixador dos Estados Unidos. Um saldo de palmas para o embaixador dos Estados Unidos. Um saldo de palmas para o embaixador dos Estados Unidos. Um saldo de palmas para o embaixador dos Estados Unidos. Não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom. E a Anissa do Palma, você pode falar a língua? Lánguíge. 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 U.S. 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 Boa. Sortear o Iboneta, dá uma salva de palmas para Tatiana pequena. Boa. Brigadinha. Um iFox Shuffle. Um já vai. E ali é o segundo. Para o segundo iFox Shuffle, patricionado por U.S. Embassy. Alguém tem que escrever melhor. Enfláligivamente, catuporilel, já era. Igor Amante Rosa. Com o Flá. Grande Amelie, vem ali. Silvi Palfo. Um já ganho um mais forte Shuffle. Então, um salve de palmas para Igor. Um eFox Shuffle. E ali é o segundo de perdi-se a oportunidade. Porque tem que escrever melhor, já. Tem que escrever muito melhor. Igor Denazovic Um I-Fox Shuffle Ok, Keli é para nós Kindle Fire Tablet, grande prêmio, e no tcheca quem que ganha? Sheila da Conceição Silva Muniz Sheila da Conceição Silva Muniz Um, dois, três, já dá, já dá, já dá, já dá, já dá Sheila, muito bom, muito bom Um salvo de palmas para a dona Sheila Fantástico, fantástico Agora, que esse grande prêmio, que tudo alguém satisfeira, patrocinado por LanguageLink E o nome é Jacob Collins, CEO, e toma também na bota que a formação sabe de formação profissional Um mês bem, seis meses, te fico nhaquo na inglês de voz E te tcheca quem é? Luís Carlos Ribeiro de Andrade, de sétimo ano Yeah, boy! Jovem! Aqui do Mano na Praia, ó Quem se demanda? E a pute-li, se ouvi bem Um grande sombra, tá? Então vamos para os colores. E que é um ótimo curso de seis meses com o Lenguaging, é... Adilson Manuel Cabral Lopes, do décimo segundo ano. Um, dois, três, quer dizer, já era. Mais uma chance. Mãos estão na caixa então, Adilson Manuel Cabral. 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 Um, dois, três, já era. Assim prova que você crê, assim prova que você gosta. Mãos um chance, mãos um chance. Mãos um chance. Fio Mário Santos Cardoso. Fio Mário Santos Cardoso. Fio Mário Santos Cardoso. Um, dois, três, já era. Mão de acima na caixa então, Fio Mário. Emanuel squânticou, Fio Mário. 5 top 1, Чтобы fazer três, yearna. Como ele atrap!!! Oh! Enco-se tempo! Amém. 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 Viviane Evangeline Lopes Almada. 1, 2, 3. Já era. Per atidavu mešelis. Neko. Pá. José Agosto Lopes Monteiro. José Agosto Lopes Monteiro. 1, 2, 3. Já era. Nunca mais. Pá. Já perde próprio. Cláudia Teixeira Silva. De 1, 2 anos. Boa! Subi palco! É quem é próprio. Nunca to brinca na serviço. Checar o nosso website. LanguageLinkTV.com. Ou pode enviar um e-mail. Na info.LanguageLinkTV.com. Não esquece. Mera Kikita Manda. U.S. 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 Muito obrigado. Salve da palma pra Cláudia. Na segundo curso de 6 meses de Inglês. Ete, umasul Salve da palma pra... A é bašadoro Stadžanidis, Edwin O'Neal, Grand Salve da palma. Je nome é Jacob Polen, a.k.a. DJ Kodi u braku. Muito obrigado. E os fiquem grato. Boa feira. Curta e bom lá. Tchau.